Já com suas carreiras consolidadas, Marisa Monte, Carlinhos Brau e Arnaldo Antunes resolveram então se unir e formar então a banda Tribalistas. Tá no hype? Eu também. Então vamos junto nessa. Seguinte, eu tenho uma novidade aqui pra você. Muitas pessoas estão me mandando aqui no meu direct, lá no Instagram, perguntando, Marcelo, como é que eu vou me inscrever no teu canal, cara? Eu tô assistindo na televisão. Então pra vocês uma novidade, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, ou desse lado, ou desse lado, um QR Code. É só você apontar o seu celular pra esse QR Code e você vai cair na nossa página de inscrição. Aí fica muito mais fácil. Chega ali, aponta o celular, vai aparecer ali o link pra você se inscrever no canal Mais Rock e tudo certo. Tá legal? Botando essa facilidade aí pra vocês. Pra quem não conhece então, eu vou dizer ali, vou esclarecer quem é Marisa Monte. Carioca, cantora, compositora, multi-instrumentista e produtora musical. Chegou a gravar a música Sábado à Noite para o filme nacional Trop Clip, em 1985. Sábado à noite, os sonhos se levantam pra acender a cidade. Mas aos 19 anos, Marisa Monte começou a sua carreira de verdade. Ela morava lá em Roma, na Itália. E fez apresentações em bares e casas noturnas, cantando música brasileira e acompanhada de seus amigos músicos. Em seus shows, Marisa Monte não pode deixar de cantar os seus grandes sucessos, que é Bem Que Se Quis. Bem Que Se Quis Ainda Bem Ainda Bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Amor, I Love You Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Ainda Lembro Ainda Lembro O Que Passou Depois E a sua Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Agora vamos conhecer um pouquinho de quem é Carlinhos Brau. Antônio Carlos Santos de Freitas Mais conhecido como Carlinhos Brau é baiano, cantor, compositor, produtor musical, arranjador, percussionista e multi-instrumentista. Lá nos anos 90 ele criou o grupo Timbalada, vocês devem estar lembrado, que foi um movimento percussivo e fez grandes sucessos com as músicas Beija-Flor Eu fui embora meu amor chorou, eu fui embora meu amor chorou, mimar você, eu te quero só pra mim e namoro a dois. Dois grandes sucessos acompanham o Carlinhos Brau, são músicas que em sua carreira solo, Carlinhos Brau quando se apresenta não pode deixar de cantar. A namorada E a que todo mundo gosta aí, que é sucesso em todo verão, água mineral. Bebeu água? Tá com sede? Olha, 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 água mineral. Agora vamos falar do Arnaldo Antunes, que todo mundo sabe é um ex-titãs. Ele é paulista, cantor, músico, poeta e compositor. Arnaldo Antunes participou ali da banda Titãs até ali mais ou menos o ano de 1992, decidindo sair, né, e começar a sua carreira solo. Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia, não vou me adaptar. Pra falar nisso, pessoal, eu tenho vídeos aqui, tá, sobre a banda Titãs. Então dá uma olhada, ele tá dividido em duas partes e esse vídeo é muito legal. Eu vou deixar aqui nos comentários fixado aí pra vocês, tá bom? Arnaldo Antunes é compositor dos grandes sucessos como Alma, Alma, deixa eu ver sua alma, a epiderme da alma, Beija Eu, Seja Eu, Seja Eu, deixa que eu seja eu, Beija Eu, Beija Eu, Beija Eu, me deixa eu, E o grande sucesso, quem me olha só. Já reguei quase todas as plantas, Já chorei sobre todo o jardim. Agora que eu já apresentei pra vocês cada um, De uma maneira ali bem resumida, Vamos falar então da banda Tribalistas. Eu não tinha como chegar e começar esse vídeo sem antes apresentar a importância de cada um, né, As suas carreiras. Afinal de contas, quando eles começaram a banda Tribalistas, Eles já eram sucesso nacional, Já tinham nomes ali dentro da música brasileira. A ideia ali do trio surgiu quando Marisa Monte foi convidada por Arnaldo Antunes A participar do seu álbum Paradeiro, lá em 2001. Esse disco era do Arnaldo, Mas ele tava sendo ali produzido pelo Carlinhos Brau. Esse encontro dos três durou ali aproximadamente uma semana. E dentro dos estúdios, eles fizeram praticamente todas as músicas do primeiro disco da banda Tribalistas. Pra quem não sabe, o nome do grupo veio de uma música composta pelos três. O nome da música é Tribalistas. Tribalistas não querem cremação, Não querem ter certeza, Não querem que os juízes... Tribalistas quer dizer o que? Tri, três, e também vem de tribo. O primeiro álbum vendeu ali, aproximadamente, só aqui no Brasil, 2,3 milhões. Mas esse número aí, ele foi bem além. Porque a banda também foi lançada no exterior. Vendendo, então, mais de 3,5 milhões de cópias. O trio também chegou a ganhar um Grammy Latino em 2003. Ali, os Tribalistas se tornou um dos trabalhos mais vendidos e reconhecidos dentro do Brasil e também fora do Brasil, alcançou um grande sucesso. Lá na Europa, o pessoal curtiu bastante. Vocês sabem, né? Aqui no mundo aí, tem bastante brasileiro. Então, o disco vendeu muito aqui e lá fora também. Ao virar a esquina, atrás de uma cortina me perder... Só que era assim, né? Cada um tinha sua carreira. Então, eles se apresentaram pouquíssimas vezes. Do primeiro disco até o segundo, só temos ali registro de três apresentações que foram ali, né? Em ocasiões bem especiais. Eles ficaram ali 15 anos sem fazer nada, pessoal. Mas teve um novo encontro para o lançamento do segundo disco da banda Tribalistas. E esse disco foi lançado no dia 25 de agosto de 2017. Esse segundo disco da banda Tribalistas teve uma vendagem em poucos dias com mais de 50 mil cópias. E se tornou de imediato um grande sucesso da indústria aqui de discos, né? A banda Tribalistas fez sim uma tour e se chamou Tribalistas Tour. Que se tornou a maior turnê nacional de faturamento na época. Foram 35 datas e cerca de 40 milhões de reais arrecadados com o público mais de 250 mil pessoas em todo o Brasil. Ah tá, eles também chegaram a tocar no palco do Lollapalooza Brasil. Essa apresentação marcou o final da tour que eles estavam fazendo. Em 2019 foi anunciado pela banda que eles parariam novamente. Em uma nota ali no Instagram, a banda então anuncia o encerramento das suas atividades. Foi mais ou menos como aconteceu com a banda Kid Abelha, né? Fala em Kid Abelha, nós temos aqui um vídeo sobre a banda, tá? Eu vou deixar também aqui o link pra vocês. Essa nota dizia mais ou menos assim, abre aspas. Realizamos um sonho e chegou aquele momento de se desintegrar novamente. Até quando? Só a música pode dizer. Você, me diz aí, você gostaria que a banda Tribalistas voltasse? Porra, eu gostaria muito. Fala pra mim então. Deixa aqui nos comentários. Se bastaria só os velhos sucessos que eles têm nesses dois discos. Conta aí pra mim que eu quero saber o que você acha se eles voltassem agora em 2024. Uma nova turnê ou alguns shows. Fala aí pra mim. Eu quero saber o que você pensa disso. E não se esquece galera, se inscreve aqui no canal. Eu tô deixando aqui desse lado pra vocês um super vídeo, tá? Eu fiz aí um vídeo da banda Guns N' Roses que tá muito legal. Dá essa força aí pra mim. Muito obrigado por você ter chegado até aqui e ó, fui!